Olá, um bom final de tarde, está entrando no ar mais o Radar ao vivo pelo sinal digital da TVE e pelo site tve.com.br ou ainda uma boa noite para quem está nos assistindo na nossa reprise na madrugada da TVE. Hoje no Radar tu confere uma reportagem sobre o coletivo Florescer de São Leopoldo que está trocando roupas usadas por ensaios fotográficos e já que o assunto é moda eu converso também com a Cris Piuga e a Cláudia Campos sobre o primeiro Fashion Black Poa que acontece nesse final de semana na Casa de Cultura Mário Quintana a partir de amanhã. Tu confere também o clipe da banda Monoclube que se apresenta no Oculto amanhã e também a nossa convidada de hoje que se apresenta na sexta-feira lá no Oculto. Com vocês, Cine Baltimori. Cine Baltimori. Numa banda de rock Tineapaga pela cidade sua vida perdeu a graça porta num banco de cança ele pegou um chão de virada Tineapé Te matei TINA TEM 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 Tá aí, então, essa é a Cine Baltimore, banda convidada para fazer a nossa trilha de hoje. Vamos ficar com a gente até o final do programa. Sejam bem-vindos mais uma vez ao Radar. E agora eu converso com a Cris Piuga, ela que é personal stylist, também a Cláudia Campos, uma das idealizadoras do projeto, o primeiro Fashion Blackpaw, que vai acontecer nesse final de semana na Caixa de Cultura Marequintana. Olá, meninas, tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo certo? A partir de quinta-feira, amanhã começa, com vários workshops, vários bate-papos, com uma temática de revelar os profissionais da moda negra dando visibilidade para os serviços, para os produtos que eles oferecem. Como é que nasceu a ideia de fazer o primeiro Fashion Blackpaw, Cláudia? Boa noite a todos. Como surgiu, né? Algumas empreendedoras negras procuraram a Casa de Cultura Marequintana, o diretor, o Gessé, com o intuito de fazer um evento de moda, que valorizasse a moda afro, afro-gaúcha. Nessa iniciativa dessas empreendedoras, como eu e outras mais, a gente pensou, junto com a Casa, com o apoio da Casa, a fazer esse evento, que valorizasse esses empreendimentos que sempre ficam à margem, como a situação do negro no país, que sempre fica à margem da sociedade. E isso acontece também no campo da moda. E isso fez com que nós buscássemos outros profissionais com reconhecimento nacional para dar essa visibilidade maior ao evento local e também apresentar essas marcas que já atuam regionalmente, nas feiras de economia criativas, nos eventos locais, do movimento negro, e assim sempre desenvolvendo essas atividades. Legal. A Cris aqui vai falar um pouco sobre o workshop que tu vai dar amanhã de produção de moda. É isso, né, Cris? O que tu vai abordar? Tu vai trazer onde tu busca as referências? Como é que vai ser o teu workshop? Exatamente. O objetivo do workshop é falar sobre essa profissão produtor de moda, como ela atua no mercado, as suas ferramentas de trabalho, como é a pesquisa, se tem mercado, obviamente tem, né, e trazer as pessoas para conhecer um pouco mais que a moda não tem só a parte de estilista, né, que as pessoas pensam em moda, um pouco mais a parte do glamour e somente que seria como trabalhar estilista. Mas tem várias veias a moda, a produção de moda é um desses e é um workshop bem interessante. Ainda temos vagas para esse workshop. Vamos falar também dos outros workshops que vão ter, dos bate-papos. E para dar essa base, como tu falaste ali, estão vindo nomes de fora também, né? Isso. Nós vamos ter a presença do estilista Isaac Silva, né, que é um dos estilistas que compõem a Casa dos Criadores em São Paulo. A Carol Barreto, que é uma outra estilista, né, de Salvador. A Macota, que também é uma das representantes da moda em Belo Horizonte, que tem articulado bem em relação à entrada da moda afro-brasileira dentro desse mercado, bastante atuante. Então, essas pessoas vão compor essas mesas, né? Nós temos, além do workshop da Cris, nós vamos ter mais três, né? Um de criação de estampas, outro de criação de marca e também um de criação de conceito, né? De criação de... Como se criar peças, acessórios no meio da moda. Até porque toda a produção, ela é pensada, né? Então, ela tem uma inspiração. Então, isso mostra as diferentes vertentes, como a Cris falou, né? Que a gente vai estar aproveitando para apresentar nesses workshops. Vão ser quatro workshops. Dois na quinta, dois na sexta-feira. E as inscrições, como o pessoal faz para se inscrever para os workshops, para os bate-papos que vão rolar também? As inscrições começaram na semana passada, né? Três deles já se esgotaram em função do número de vagas, que era de 10 a 15 pessoas. O da Cris se tem ainda, porque em função do espaço ser maior, ainda nós temos ainda 10 vagas, né? Porque seriam 30 vagas. Nós temos ainda 10, que provavelmente ainda as inscrições já estão fechadas, provavelmente pelo Face, mas pessoalmente, o pessoal chegando lá, a gente vai estar aceitando as inscrições. Legal. E ainda para quem quiser, na sexta-feira tem a festa com o G Powers lá no Cabaré Volta do Cabaré, isso, no centro, né? Não, vai ser na quinta-feira. Vai ser amanhã a festa de abertura. Festa de abertura. Isso, do G Power, né? E aí a gente vai ter também o Bate-Papo às 19 horas. Amanhã vai ser a Luísa Brasil, que trabalha, que tem o blog do Mequetrefismo. Também trabalha com a Costança Pascolato, né? Nós vamos ter a Duda Bushman, que também faz parte, que é bastante atuante na restão de blogs no Rio Grande do Sul e tem uma coluna na Revista Dona. Nós temos a Carol Barreto, a estilista, né? Tudo amanhã, na quinta-feira. E na sexta-feira, nós vamos ter a Cris Gutierrez, a macota compondo essa mesa, né? Legal, legal. Quem quiser saber mais informações, está aí na tela. Eu primeiro, Fashion Black Poa. Bota o Facebook aí para a galera aí. Legal. Meninas, muito obrigada. Valeu mesmo. Nosso tempo é curto aqui. Obrigada. E parabéns pela iniciativa. Nós que agradecemos. Valeu, valeu. Toneladas de roupa ficam paradas sem uso todos os dias por aí. A gente já sabe disso, né? Mas também tem gente preocupada em compartilhar o tanto que tem a fazer, né? Pensando nisso, o coletivo Florescer. Olha só que legal a iniciativa das meninas. Elas são lá de São Leopoldo e utilizam o conceito de consumo consciente no seu trabalho como fotografia, trocando roupas usadas por ensaios fotográficos. Confere aí na reportagem da Patrícia Salvadori. E as irmãs que amam moda e fotografia aliaram as duas artes a uma proposta colaborativa e de sustentabilidade. Karen e Kellen Santos são os nomes por trás do coletivo Florescer. A gente já trabalhava juntas, né? Só que em propostas diferentes. E conforme a gente foi desenvolvendo o trabalho, foi se conhecendo, a gente percebeu que tinha o mesmo gosto, que a gente queria trabalhar com moda, fotografias, questões da identidade, também de poder proporcionar que as pessoas mostrassem o que elas são através dessas imagens, que não fossem só fotografias feitas por fazer, né? E aí a gente surgiu a ideia do coletivo, nós criamos juntas, tivemos a ideia juntas e aí começamos a trabalhar desde março nessa mesma perspectiva. Nós trazemos geralmente o cliente até o estúdio Florescer e como é uma casa, então a gente consegue mudar todos os móveis de lugar dependendo da proposta. Por exemplo, hoje nós vamos fazer uma coisa mais trendy. Então nós tiramos a cama do lugar, montamos um tapete, uma salinha, para conseguir usar só a parede e uma poltrona. Então vai muito do que o cliente pede, às vezes eles querem ir em algum lugar, nós vamos até esse lugar para encontrar ele, fazer as fotos e a partir disso tudo acontece. A ideia geral é produzir um ensaio fotográfico que respeite a identidade de quem em troca fizer doação de roupas e acessórios. Então a gente tem essa preocupação tanto com uma consciência coletiva e a gente percebeu que trabalhar com a moda dessa maneira ajudaria nessas questões porque às vezes tem a questão do consumo desenfreado, de a gente gastar demais, de a gente comprar demais, coisas que não teria tanta necessidade. E o brechó, ele surge com essa proposta, o garimpo faz com que a gente recupere e a gente resgate essas roupas e a gente consiga se vestir bem e se sentir bem com a roupa que a gente está escolhendo sem ter que gastar muito e sem ter que consumir muita matéria-prima e enfim, todas essas questões que envolvem. E as roupas também são vendidas, vocês fazem, como é que é depois que ela chega aqui? Então, como nós começamos faz uma semana com essa campanha, primeiramente, nós queremos arrecadar as peças e quando tivermos um acervo grande para que a gente possa realmente utilizar elas, a nossa ideia é abrir um espaço aqui no apartamento mesmo, onde vai ficar como uma loja, onde vai ficar essas peças e ir para a feira vender todas elas. E também, além disso, quando o cliente fecha o contrato com a gente, começa essa preocupação com a roupa, então, que roupa eu vou vestir? Onde eu vou conseguir essa roupa? Então, a ideia é que a gente consiga mandar essa loja online para as pessoas escolherem essas roupas, porque, então, o Brechó, como traz essa iniciativa, favorece que a pessoa possa comprar uma roupa por um valor acessível e que seja uma roupa bacana e que ela se sinta confortável para fazer o ensaio, né? E a moda está cada vez mais próxima das questões sociais também. Sim, com certeza. Como eu faço faculdade de moda, eu tenho notado a preocupação que as pessoas estão tendo com o garimpo em procurar fazer bem ao nosso meio ambiente, né? E utilizar essas peças que são mais antigas, que às vezes não tem serventia para umas que pode ter para outro e a gente está tentando buscar isso para realmente mostrar que existe uma moda mais limpa e que tem tudo a ver com o nosso trabalho, né? E ainda outra dica de moda e sustentabilidade, além das atividades do Fashion Black, a Casa de Cultura Mário Quintana recebe no sábado mais uma edição do Brick dos Desapegos, que dessa vez vai ter a parceria do Núcleo de Moda Sustentável da URGS e do Brechó de Troca. As atividades começam a partir do meio-dia. Pausa rápida para o intervalo. Na volta tem mais som e bate-papo com a Cine Baltimore. Fica aí. Estou com quem criou o sol da engenhariação. Gravitando devagar, comecei a recortar. Faco de barra, cernos e carros, viagens negais, estrelas do ar. Lei do universo, cintos, frentes e netos, e o plano secreto. Com o ar, os astronautas voltam sempre estranho. 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 Onde estou ? Quem fui eu ? Estou ainda nelhar fé, que as tentando devagar, comecei a recortar. Música Música Tá aí então, essa é a Cine Baltimore, essa guitarrera. Pra quem não sabe, Baltimore, Cine Baltimore, era um cinema que existia aqui em Porto Alegre, ali no Oswaldo Aranha, que durou quase 70 anos, ele foi inaugurado em 1939 e em 2000 ele fechou. Foi isso que deu inspiração pra vocês, não foi? Virou um lindo estacionamento. Virou, infelizmente. Um lindo, um velho feio. É, infelizmente. Um batem de cara. Mas enfim, a banda tá aí, né, pra representar o Cine Baltimore, essa guitarrera. A opção de vocês de não ter baixo foi sem querer ou é uma coisa que vocês já previram no início da banda? Não, então assim, a gente começou com a banda, tinha outra guitarrista, eu era só vocalista, comecei de rockstar. Comecei assim, né, me soltando, não tocando nada e tinha, era a Roberta, né, a Roberta Cardoso e a Júlia Bart no baixo. Sim. Depois a Roberta saiu, né, eu tive que vir pra guitarra e cantar. E por fim, saiu a Júlia, né, e a gente pensou, ah, vamos ter que assumir essa bronca e, né, e dar um jeito de tentar ocupar todos, né, os que tá faltando, nós três mesmo e tocar o barco assim. Deixar o baixo um pouquinho de lado. As letras são do Edu, é tu que escreves, né, Edu? É uma experiência nova pra ti, não, né, da Space Raid, da Tim Robles. Desde que eu escrevo, desde que eu sou do Edu, Marcos, compositores brasileiros, do mundo. Bem, sabe. Na minha opinião. Fica na tua. Que legal. Na sexta-feira, na sexta, é sexta? Sexta-feira, dia 18. Porque tem uma outra banda que a gente vai trazendo no programa, mas enfim, que toca amanhã, que é a Monoclube. Mas sexta-feira, o pessoal da Cine Baltimore vai estar lá no Oculto, apresentando as músicas novas. Inclusive a música que vai estar no videoclipe que vocês vão lançar esse mês. Já saiu o videoclipe ou ainda não? Não, tá quase. Tá quase, né? A gente tá super feliz, assim, porque... O clipe é dirigido pelo Marcelo Nunes, com produção da Bandits. Uma equipe incrível, né? Que fez um trabalho lindíssimo. Então a gente tá super feliz de ter o Marcelo Nunes, né? Que é um cara que a gente admira tanto. Sim, sim. O Edu já fez outras parcerias com outras bandas, né? Então o Marcelo é um cara que acredita no underground, no rock. Qual é a música do clipe, Edu? Amor e Morte, do Júlio Reni. É uma música que não é de vocês, é do Júlio? Não, a gente fez uma versão. É um clássico, é a letra da Jacqueline Valandro, que era a esposa dele. Tinha sido esposa dele, daí ele tava morando na Bahia. E daí o Júlio tava muito indignado com uma certa cena mais machista daqui do rock gaúcho. E daí ele falou pra ela e daí a Jacqueline escreveu essa letra, assim, que é uma... Que é um dos grandes sucessos do Júlio também. Grande, talvez, sucesso. Grande clássico, Amor e Morte. Com certeza. Vamos conferir mais uma, então? Pode ser? Bom, a produção me informa que o nosso tempo tá estourado, então a gente vai encerrar com o som da Cine Baltimore. e estamos de volta amanhã, ao vivo, às seis da tarde, com o Reg... Como é o nome, produção? Da banda de amanhã? Reg Jota, muito obrigado. Um bom final de tarde pra todo mundo. Tchau. 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 Tchau.